Dimarque, o que é o único aqui na Reveu? Oportunidade única. Jardim Anália Franco, no Tatuapé, nunca mais. Nunca mais? Olha, é o Agulhas Negras Condomínio. Primeiro a gente vai falar pra você da localização. Jardim Anália Franco, no Tatuapé, volta a assistir. Em frente ao futuro shopping Jardim Anália Franco, Carrefour, ao lado do McDonald's, ao lado do shopping Silvio Romero, enfim. Tem tudo aqui do lado. Toda a infraestrutura que você precisa. Da Unip, da Blockbuster, tem tudo. Serete, Clube de Tato Amarador, tem tudo aqui dentro. Tem tudo. Agora, na parte do empreendimento... Isso aí é uma casa à parte, é um condomínio-clube. Tem aqui uma infraestrutura garantida, piscina com raia semiolímpica, churrasqueira, quadra gamada, churrasqueira coberta, salão de festas, salão de jogos. São 7 mil metros de puro conforto, lazer e segurança. E olha, o detalhe mais importante, você vai ligar agora, até com a percaneca na mão. Presta atenção, são apartamentos de dois dormitórios ou três dormitórios com suíte, uma ou duas vagas na garagem. A gente vai falar do apartamento de dois dormitórios, tá? A partir, você dá uma entrada de 6.700 reais. E mensais durante a construção de 390 reais. Repete. 390 reais durante a construção. Aí você se mudou. Se mudou, já está lá... Vai pegar o financiamento com o Bradesco em até 144 meses. Morando, você vai pagar 700 reais com apartamentos de dois dormitórios com uma vaga. 700 reais por mês... Menor ou igual ao aluguel? Não, é menor do que o aluguel. Menor do que o aluguel. Se comparar, né? Menor do que o aluguel. Então, essa infraestrutura aqui é menor do que o aluguel. É menor do que o aluguel. Olha, só para relembrar você. O apartamento de dois dormitórios, você dá uma entrada a partir de 6.700. Durante a construção, 390 reais por mês. E depois que você estiver mudando, a partir de 700 reais por mês. E o financiamento com o Bradesco. De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, você vem aqui e dá uma ligada na região de Feijão 1900. Jardim Anália Franco. Nota tua pé. Localização igual a essa, impedimento como esse aqui no Jardim Anália Franco, você não vai encontrar. É, incorporação? Agulhas negras. Incorporação e construção? Luz de engenharia. Vendas? Lexus, 6671-8121 é o plantão. 6671-8121, você não perde.